TALABRA DJs TALABRA TALABRA BRASIL BRASIL É uma pação na minha rua Mudou a situação O teu estilo mais bonito Parece meu violão Tumassem coisa em gama Tênis Outro best Outro best Outro best Outro best Mas eu comprei Soundcar, Autobass Soundcar Márcio Pito Soundcar, Autobass Soundcar Márcio Pito Soundcar, Autobass Soundcar Márcio Pito 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 Márcio Pito